Bom, tudo certo? Vamos lá para mais algumas questões éticas no serviço público, decreto 1171 de 1994. E aí, preparadíssimo? As questões éticas estão cada vez mais visíveis na cena pública brasileira, dada a multiplicação de casos de corrupção. Infelizmente, né? O nosso Brasil brasileiro está bem mal na fita, né? Então, as questões éticas estão cada vez mais visíveis na cena pública por conta dos constantes casos de corrupção veiculados na mídia, né? E, sobretudo, a reação da sociedade frente a tal grau de desmoralização nas relações sociais e políticas. Com os escândalos e as denúncias de corrupção expostas pela mídia, refletir sobre essas questões traz à tona os conceitos éticos que envolvem a busca por melhor ações, tanto na vida pessoal como na vida pública. A partir da leitura do texto, pode-se inferir que... Então, assim, é um texto muito atual. Nós estamos vivenciando isso, né? Já nos últimos anos, vários casos, várias denúncias de corrupções, de atos de corrupção por aqueles em que a gente se espera um ato, né? Probo, adequado, né? Exatamente esse é o aspecto. Então, a partir da leitura do texto, pode-se inferir que a ética é pautada na vida pessoal e pública do indivíduo ou a conduta do ser humano é reflexo das relações de poder estabelecidas pela sociedade. A conduta do ser humano é reflexo das relações de poder estabelecidas pela sociedade. Ou, a conduta ética é reflexo apenas da vida pessoal do indivíduo. E ainda, a conduta ética é reflexo apenas da vida pública do indivíduo. Olha só, fazendo a leitura do código de ética no serviço público, é muito farto, né? É muito clara a posição do legislador em definir que a conduta ética ela tem reflexo tanto na vida pública quanto na vida privada do indivíduo. Não é apenas na vida pública ou na vida privada. Então, a gente já elimina essas duas questões aqui só pela leitura do código de ética. E aí você vai lá, né? Na letra B. A conduta do ser humano é reflexo das relações de poder estabelecidas pela sociedade? É disso, né? É a partir daí das relações de poder que a conduta do ser humano deve ser norteada? É isso? Não, claro que não, né? As relações de poder, elas acontecem? Sim. Mas as relações de poder, elas não terão, né, esse status de poder. Ele não terá nenhum problema, nenhuma crise, nenhum conflito de interesse se o agente público estiver a adotar na sua vida pública ou particular, vida pessoal ou vida pública, uma conduta ética comprometida com a sua missão, que é buscar o atendimento aos interesses públicos, buscar zelar pelo bem comum, ok? Então, assim, a letra B está totalmente desconectada, né? Nada a ver isso dizer que a conduta do ser humano é reflexo das relações de poder. Não, a conduta do ser humano deve ser reflexo da sua consciência de vivência coletiva. E essa consciência de vivência coletiva, ela deve estar tanto na vida pública quanto na vida privada, ok? A consciência do bem comum, do que é melhor para todos, dentro de um padrão ético de comportamento, de um padrão adequado. Então, é claro que a ética é pautada, tanto na vida pessoal, quanto na vida pública do indivíduo. É tranquilo essa percepção no decreto, tranquila, né? No decreto 1171, ok? Facinho, né? Bem legal essa questão, bem, nos remete aí uma verificação de que o examinador está super antenado, né? Com as notícias, com a situação brasileira. Mais uma questão. No contexto profissional, a ética visa a um bom desempenho nas atividades profissionais, principalmente no que tange ao relacionamento com usuários e demais colegas de trabalho. Assinale a alternativa correta em relação à conduta ética do servidor em uma instituição pública. Então, agora o foco é o servidor no seu desempenho funcional, ali no seu ambiente de trabalho, ou seja, a sua instituição aqui integra. Relendo, olha lá. No contexto profissional, a ética visa bom desempenho nas atividades profissionais, principalmente no que tange ao relacionamento. Porque, assim, desempenho das atividades profissionais, que nós temos, né, para regular esse desempenho no que se refere à licitude ou ilicitude de ações funcionais, nós já temos outra legislação, que é o estatuto do servidor, ou se ele for regido pela CLT, né, o seu contrato trabalhista, onde impera as leis do trabalho. Então, nós temos outras legislações que estão preocupadas com a licitude e ilicitude do desempenho funcional. Ponto final. O Código de Ética, ele vem com uma outra preocupação. Conscientizar o agente público do seu papel nesse contexto administrativo, ou seja, da administração pública, né, e outro ponto muito importante é, dentro desse contexto de consciência, de atuação funcional, o foco maior é, além de se perceber como peça importante nessa engrenagem toda que é a administração pública, não apenas como um prestador de serviço no estrito senso, é, se perceber que, além de ser uma peça importante, é fundamental que esse agente público preze pelo bom relacionamento, seja com o administrado, a quem ele dá o atendimento, seja com seus colegas de trabalho, com quem ele convive boa parte da sua vida. Não é isso? Então, é claro que o Código de Ética, ele tem esse foco, né, principalmente no que se tange ao relacionamento, seja com os usuários, seja com os colegas de trabalho. E aí, vou marcar a alternativa correta em relação à conduta ética em uma instituição pública. Manter tratamento cortês e respeitoso a superiores, colegas e subordinados, dependendo da posição hierárquica. Isso aqui é horrível. Dependendo da posição hierárquica. Como assim? Se depende da posição hierárquica, está dizendo que quanto mais poderosa é a pessoa, tem que dar um tratamento diferenciado, pelo amor de Deus, né? Não depende de posição hierárquica, não. Olha, lógico, eu vivo dentro do judiciário, meu trabalho é no judiciário. É claro que o juiz, eu vou usar, vou tratá-lo como excelência. E eu não vou fazer isso com faxineiro. Claro que não. As vezes até a gente brinca. Eu tenho um colega de trabalho que a gente só se trata de desembargador. Oi, desembargador, tudo bem com o senhor? Mas é colega, colega. Isso é de longa data. Ele faz isso, né? Ele trata todo mundo assim. Mas é uma brincadeira super respeitosa, sabe? Mas assim, no sério, no dia a dia, tem esses tratamentos que a norma impõe, né? Lógico, está até nos regimentos internos de tribunal. Se você pegar lá, regimento interno de tribunal, tem lá que os tribunais têm um tratamento de egrégio e os membros dos tribunais têm um tratamento de excelência. Está na lei isso, entendeu? O promotor, o membro do Ministério Público, está na lei que ele tem que ter o mesmo tratamento dispensado ao magistrado. Então, se o magistrado é excelência, ele também é excelência. Isso aí são protocolos, né? Que devem ser observados, visto que impostos pela lei. O que eu estou falando é o seguinte, o que o Código de Ética traz é o seguinte, o tratamento, o respeito deve ser igual independente da posição hierárquica. Independente, né? Certo? Isso tem que ser assim, porque senão vira puxa saco, né? Ai, horrível isso. Manter sigilo profissional no exercício das atividades. O Código de Ética impõe isso, manter sigilo profissional no exercício das atividades. Não só o Código de Ética, mas toda a lei funcional traz isso, né? Com certeza. Vamos, opa, vamos marcar aqui e deixar, vamos ver as outras. Usar informações e influências na posição em que ocupa a empresa, visando vantagem pessoal. Ah, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é muito fácil. Não pode. Isso aqui é o que chamam de lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função. É a famosa carteirada. Oh, sabe o que eu estou falando? Eu estou... Sou o poderosão aqui, viu meu cargo aqui, ó? Não é? Não pode. Exercer atividades para as quais não possui qualificação a fim de agradar colegas e superiores? Claro que muito fácil também. Isso aqui está totalmente errado. Não se deve agradar, buscar, né? Simplesmente agradar. Tem que ter qualificação funcional para tanto. E aí, muito fácil essa questão. As questões de ética são bem tranquilas. Você já percebeu, né? Por mais... Só tomar cuidado. O que o examinador faz? Ele rebusca no palavreado para... Lembra que aquela coisa que é muito fácil fique mais, né? Mais desafiadora. Não fica difícil. Fica desafiadora. É só cuidado com isso. Tudo bem? Então, resposta letra B. Letra B. Podemos? O padrão ético dos servidores públicos no exercício de sua função pública advém de sua natureza. Ou seja, do caráter público de sua relação com o público. Tanto público aí, né? Vamos lá de novo. Tem quatro palavras públicas aqui. A ética... O padrão ético dos servidores públicos no exercício de sua função pública advém de sua natureza. Ou seja, do caráter público e de sua relação com o público. A ética no serviço público decorre de três fatores. Exceto... Então, o que está dizendo aqui o examinador? Olha só. A ética dos servidores públicos deve estar atrelada ao seu desempenho, à natureza do seu desempenho, né? Que é lidar com o público. Que é tentar atender, visar atender o interesse público. Então, a ética no serviço público, ela tem esse dado, né? Ela tem esse elemento muito importante. A ética no serviço público decorre de três fatores. Exceto... Natureza do indivíduo, natureza do serviço executado, relação do servidor com o público, disposição do servidor em ajudar a população. A ética decorre de três fatores. Da natureza do indivíduo, natureza do serviço público, relação do servidor com o público. Com certeza. Disposição. Decorre da disposição do servidor em ajudar a população. Ele vai ver se ele está disposto, se ele... Se é... Se isso aí é um fator subjetivo, né? Olha, é... Vamos verificar se o servidor está à disposição para ajudar a população. Não. O servidor necessariamente deve estar comprometido com esse intuito de ajudar a população. De buscar atender as necessidades coletivas em detrimento das necessidades individuais no sentido lato da palavra, né? Não quer dizer que o indivíduo vai ser recusado nos seus pedidos necessariamente. Não. Cada caso é um caso, mas o que se busca é o bem comum. E por conta de quê? Desses três fatores. A natureza do indivíduo enquanto um administrado que busca o atendimento à sua necessidade. A natureza do serviço executado está toda essa estrutura montada para atender as necessidades do cidadão, né? E da relação do servidor com o público. Visto que o servidor ele é contratado para estar ali a serviço do interesse coletivo. A serviço do administrado. Ok? Certo? Então, resposta letra D de dado. Aí é errando. Resposta letra D. Sobre ética e moral. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A ética como parte da filosofia. Sabe, Claudete? Isso aí está indo muito em filosofia. Sim, mas de vez em quando está aparecendo. Isso aqui não está tão profundo na filosofia, não. Você pode pensar assim, poxa, Claudete, isso aqui deveria ter sido cobrado só por uma prova que exija lá a filosofia, né? Se não, isso é o mínimo, né? Porque a ética ela é parte da filosofia, do estudo da filosofia, né? Então, pode ser cobrado de você. O mínimo, né? Tá bom? A ética como parte da filosofia é um tipo de saber que justifica conceitualmente as ações do homem. Considerado ser livre e racional, capaz de dar para si mesmo um conjunto de normas e valores a serem respeitados. eu já falei e falo isso no módulo teórico e também já em algumas questões eu uso os ensinamentos do Mário Cortella e que ele explica de uma forma muito simples, né? Enquanto que ética são a moral são as regras de impositivas de determinado grupo social, é a ação que se exige do cidadão a ética é a reflexão da moral. Então, todo momento que você percebe que o examinador coloca a ética como um tipo de saber tipo de saber é a aplicação de um conhecimento é a reflexão que justifica conceitualmente as ações do homem essas ações são chamadas ações ditas morais dentro de um grupo dentro de um tempo dentro de um determinado local ok? Você sabe que a moral ela acontece dentro de um grupo de um tempo e de um local e esse esse conceito de moral ele vai sofrer uma variação se mudar o tempo mudar o grupo mudar o local lógico, né? não estou falando dentro do Brasil estou falando a nível mundial o conceito de moral aqui é totalmente totalmente não mas ele vai divergir do conceito de moral para algumas tribos africanas para outro para lá para para a China nós temos aí algumas condutas que lá para a gente é totalmente esquisita totalmente avessa a conduta moral certo? e a ética como parte da filosofia é um tipo de saber que justifica conceitualmente as ações do homem considerado ser livre e racional capaz de dar para si para si mesmo um conjunto de normas e valores a serem respeitados então ele reflete a conduta moral do seu tempo do seu lugar do seu grupo e verifica isso numa construção de conduta ética ele reflete as condutas morais ali impostas a ele que a moral é uma imposição de regras ok? de uma determinada sociedade e aí o indivíduo recebe essas imposições e reflete sobre elas hum isso aqui não serve para mim não não concordo ok? certo? então é perfeita essa afirmativa ele vai analisar essas condutas e vai refletir se ele vai respeitar ou não a partir de uma construção ética de valores ok? uma construção pessoal ética de valores certo? lógico eu acho que a Odete ele constrói esse conjunto de valores sozinho? não é tudo reflexo da sociedade em que vive só que ele olha para aquelas regras sociais e vai ver poxa isso aqui até hoje fizeram mas não é legal não ok? é exatamente isso muitas vezes o que se passa de pai de mãe para filho nem sempre é legal olha eu lembro que quando eu tive o meu primeiro filho há 15 anos atrás né? meu filho hoje está com 15 anos quando eu fui cantar para ele cantar as cantigas de Nenar né? para ele dormir e aí eu comecei a prestar atenção nas cantigas de Nenar eu disse gente mas essas cantigas são tenebrosas que coisa horrível só tem cantiga monstruosa né? boi boi da cara preta pega essa criança né? então assim ou é ameaçador ou tem um monstro então aí você começa a refletir que durante longos anos viemos aí nessa atirei o pau no gato como assim vai arrasar com o gato aí você começa a repensar essas essas regras né? essas essas transmissões de valores se ainda está valendo se isso ainda vai se aplicar a você ok? isso é ética moral essas regras impostas aí pela sociedade mais uma afirmativa a ética e a moral dizem respeito tanto ao âmbito subjetivo olha lá a ética e a moral dizem respeito tanto ao âmbito subjetivo das escolhas pessoais quanto ao da vida coletiva e se ocupam de temas como a responsabilidade individual a justiça o juízo sobre as leis e as instituições fundamentais de nossa sociedade entre outros e aí englobou ética e moral né? ética e moral realmente se você junta a ética com a moral claro que tem um âmbito subjetivo a moral em si eu entendo isso é bem complicado né? a moral em si trazendo a moral sozinha ela não é tão subjetiva não ela é objetiva a regra é essa que a sociedade impõe tem que obedecer agora quando você traz a moral junto com a ética no exercício conjunto a ética moral aí ela começa porque uma está ligada a outra claro que está né? se a ética é a reflexão das regras morais claro que uma está ligada a outra certo? então aí ela tem um caráter necessariamente subjetivo ela tem um caráter necessariamente de escolha pessoal olha o que eu falei da cantiga de Ninar né? você ah não vai cantar essa música horrorosa não com o meu filho não eu hein nananinense não a cuca vai pegar que vai pegar nada que horror ao invés da criança dormir vai ter pesadelo se ela conseguir dormir né? então assim você começa a ter uma escolha pessoal apesar de estar naquele contexto coletivo agora a sua escolha pessoal ela ela vai buscar uma uma responsabilidade um exercício responsável não só na busca da proteção própria mas também numa forma de melhorar a convivência em sociedade não é isso? tanto que se começaram lembra do atirei o pau no gato? se começaram a trazer versões diferentes para o atirei o pau no gato não vamos aí vamos isso não é justo né? vamos trazer novos conceitos novas práticas porque a sociedade se modifica tem novas necessidades antes não tínhamos preocupação nenhuma nossas gerações anteriores né? nossos antepassados não tinham nenhuma preocupação com o uso da água o uso responsável da água né? e agora a gente vive o que? porque eles tinham a ideia de que a água era inesgotável hoje a gente viu que era um recurso totalmente escasso e aí a toda todo o comportamento se modifica então é claro que ética e moral dizem respeito tanto ao âmbito subjetivo das escolhas pessoais quanto ao da vida coletiva e se ocupam de temas como a responsabilidade individual sua participação perante a sociedade a justiça o que se busca é o bem comum é a justiça o juízo sobre as leis e as instituições fundamentais da sociedade começa a se verificar se aquilo também se aquelas aquelas regras aqueles conceitos definidos e já aceitos pela sociedade se eles devem permanecer se eles devem perdurar ok? então isso aqui está correto perfeito mas essa questão é bem subjetiva eu trouxe uma questão é bem desafiadora né? mas ela não é difícil a moral é o campo dos comportamentos espontâneos acabou como assim? moral não tem espontaneidade não a ética sim moral moral é uma imposição de regras não necessariamente lei cuidado com isso lei é o que está no direito a gente chama é impositivo está escrito o direito chamado direito objetivo moral é um campo de comportamento espontâneo das reações involuntárias determinado por fatores biológicos psicológicos que não são modificáveis pois não são passíveis de argumentação e validação esquece isso não é um comportamento espontâneo é uma imposição do grupo ok? não é reação involuntária certo? então está errada essa afirmativa e aí qual é a sequência correta? resposta letra A tranquilo? mais um desafio considerando os termos de decreto 1171 de junho de 94 e suas alterações analise 1 caracteriza-se como uma das regras deontológicas mencionadas no decreto 1171 olha só o decreto 1171 ele tem basicamente três tipos de regras que é no início são as regras deontológicas é um conjunto de direitos e deveres determinadas determinadas profissão aí ele tem o rol de deveres e o rol de proibições ok? estamos falando das regras deontológicas logo o início então caracteriza-se como uma das regras deontológicas do decreto 1171 a moralidade da administração pública não se limita a distinção entre o bem e o mal devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo certo ou errado? isso aqui é letra de lei né? isso aqui é aquela questão que o examinador diz assim pra você eu não quero interpretação eu quero que você me diga se é exatamente isso que está na lei a moralidade não se limita da administração pública não se limita a distinção entre o bem e o mal devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum isso é fato né? já falei disso e o legislador coloca isso bem claro bem comum é o que se busca numa conduta pública né? numa conduta na qualidade de agente público de gestor público de administrador público não interessa bem comum o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo muitas vezes o ato é legal mas é imoral é injusto sabia disso? tá se falando pra descumprir a lei? não o legislador ele faz ali uma previsão abstrata de conduta face uma eventual possibilidade de caso concreto não é isso? é uma conduta abstrata uma solução para um problema que porventura poderá acontecer então leia isso uma previsão abstrata de que para para solucionar futuros futuros conflitos mas nem sempre o legislador ele não tem condição de prever todos os detalhes que o caso concreto traz pra isso é que existe aí toda a nossa jurisprudência toda a interpretação do mundo jurídico né? ok? então o que que está dizendo aqui o legislador no código de ético olha só servidor você tem que cumprir a lei claro que você tem que cumprir a lei mas saiba que mais que decidir entre o legal e o ilegal você tem que decidir ao que é justo ao que é é ao que é bom para o bem comum que busca o bem comum ok? certo? então essa afirmativa aqui está correta afirmativa 2 caracteriza-se como um dos principais deveres um dos principais deveres do servidor público conforme mencionado no decreto 1171 mais uma vez letra de lei né? dever dever é dever do servidor resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos e isso existe né? de contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais ilegais ou aéticas e denunciá-las ao poder judiciário certo ou errado? olha esse aqui é aquele tipo de questão que pega o candidato apressado o candidato ansioso o candidato nervoso uma maldade essa questão aqui não está dizendo qual é o erro? ela está errada assim nossa sim porque não precisa denunciar necessariamente ao judiciário tem que denunciar aos veículos adequados na própria administração pública também certo? então não necessariamente ao judiciário precisa ir para o judiciário lógico o judiciário pode também tomar conhecimento pelo via adequada mas é denunciá-las à estrutura administrativa mesmo ou ao ministério público ou ao quem tiver competência e não necessariamente só restrito ao judiciário então essa afirmativa está errada três caracteriza-se como vedação ao servidor público conforme decreto 171 permitir perseguições simpatias antipatias caprichos paixões ou interesses de ordem pessoal que esses interesses que essas situações interfiram no trato com o público com as com os jurisdicionados administrativos ou com os colegas hierarquicamente superiores ou inferiores e aí vedação permitir que perseguição simpatia antipatia que tudo isso interfira no relacionamento no trato com o público ou com os colegas é isso? é uma vedação? claro que sim correta quatro caracteriza-se como atuação da comissão de ética como previsto no decreto 171 questão longa mas fácil longa 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 mas muito fácil a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura e advertência e sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os integrantes com ciência do faltoso 1171 advertência e censura tá certo isso? não, tá errado no 1171 a penalidade aplicável pela comissão de ética apenas censura não confunda com a comissão de ética pública com a CEP cuidado com isso a CEP até pode mas olha o examinador localizou você decreto 1171 5 a comissão de ética constituída nos termos do decreto 6029 que alterou aí o 1171 será assim constituída cada comissão de ética de que trata o 1171 será integrada por 3 membros titulares 3 suplentes escolhidos entre servidores e empregados de seu quadro permanente e designados pelo dirigente máximo da entidade ou do órgão para o mandato não coincidente de 3 anos perfeita quem trata disso é o decreto 6029 mas como a questão traz a maioria das questões como o 1171 eu trouxe também essa afirmativa ok? é isso as comissões de ética pública tem lá essa composição e o mandato de 3 anos resposta da questão letra A 1, 3 e 5 é que são verdadeiras paro por aqui que já ultrapassei muito o meu tempo tchau tchau